Música Frederico Westphalen vai ter faculdade de medicina veterinária gratuita. O curso terá duração de 5 anos e vai ser oferecido no campus do Instituto Federal Farroupilha, UIFAR. Serão 40 vagas. A graduação vai usar este prédio que tem salas e laboratórios prontos. Orçado em 4 milhões de reais, o hospital veterinário, que será usado só depois do quinto semestre de aula, deve ser construído nesta área. Antigas casas dos servidores vão passar por reformas, abrigando setores de apoio. Já vem mais professor, inclusive tem um edital já que está aberto, um edital de concurso público para docentes, agora do Instituto Federal Farroupilha, e nele já estão destinadas vagas para médicos veterinários que vão estar atuando já no curso. Então o pessoal docente já está sendo contratado. A gente este ano também já está destinando um bom valor em bibliografia para o curso. Então são as etapas que tem que ter para conseguir ter uma boa nota do curso, e a gente tem que ter uma responsabilidade também sobre isso aí. Previsto para o fim deste ano, o processo seletivo foi adiado em função de cortes no orçamento. O projeto de criação do curso está aprovado no Conselho Superior do Instituto Federal Farroupilha, bem como o projeto político-pedagógico do curso também. Então inclusive a gente já recebeu uma visita em loco aqui da comissão do Instituto, que faz uma avaliação, o que o MEC faria também, e dentro dessa avaliação que foi feita aqui, nós já teríamos condições de poder estar ofertando o curso. Então hoje, o que a gente vê como gargalo hoje, para não abrir no ano que vem já o curso de medicina veterinária, seria realmente, esse ano a gente teve cortes de orçamentários, que então não conseguimos avançar muito na questão de algumas obras e reformas que a gente gostaria de fazer agora já nesse ano. Em Frederico Vespalhe, o Instituto Federal Farroupilha possui 550 alunos em cinco cursos. A estrutura disponibiliza também mais de 120 vagas para a moradia dos estudantes.